Música 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 Tudo galera, eu falo o que vocês hein, cultivo e amizades Música 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 Vamos acelerar a pesada, o João Turcinho também está encostando aí Pode abraçar Valeu galera, vamos lá Ed Pessoal, brincadeira hoje é do Gerol Monteiro A minha equipe é Fendrilheiro Vai dar um rolezinho aqui para a turma Veio uns amigos de fora hoje Hoje nós vamos pegar a trilha das paisagens Vai ter sempre a dificuldadezinha, só uma metrinha Mas vai ser legal, vai ser bacana Vem, curte um lugar bonito, se liga só, nessa cadeia de montanha Ali é a carneira E se a turma não desanimar, nós vamos estar passando ali Entre aquelas pedras Só o outro Olha lá galera Olha, tá pra frente fazendo poeira Oh, racão, tá na capa dela, moleque Ele tá doido, o homem é bravo Não entra não Uhul O homem tá atravessando galera Ó o piloto Vamos ser executado Fala comigo Galera, eu vou pegar aquela estradinha Ó o piloto E aí Ó o piloto Ó o piloto Vai botar forte hein Cê tá doido O pneu tá liso, galera Essa moto tá tão patente que vocês não fazem ideia Vamos checar na turma Vamos peludo Oh, Gustavo A moto é boa, hein, galera Você tá maluco Chegando a primeira parada, pessoal Boa, boa Vambora Galera, mais uma vela Botar capacete de luba é complicada, hein Vambora Vamos lá filmar, galera, pessoal Ô, piloto Tarnelo, piloto Tarnelo, piloto E tá bom Só o olho, galera Brincadeira, hein, Jerão Monteiro Chegando na trilha, a poeira tá braba Vamos pegar por dentro, mano Juliano, calma, galera Bem prestigial Esse é parceiro Pessoal, vou agradecendo aos 20 mil inscritos do canal Isso aí é uma conquista muito grande Agradeço a turma aí que é fã Galera que compartilha os vídeos Galera que curte mesmo Fala, Juliano Uhul Então, pessoal Estamos chegando aí a 20 Chegamos, né, na verdade A 20 mil inscritos Isso é muito massa Agradeço a todos aí Os inscritos E vamos produzindo conteúdo Auuu Fala, curta, curta Vendador Galera, já vamos pegar uma subidinha ali Legal Eu acho que eu vou filmar a turma daqui um pouco Vamos pegar os grudos, galera Isso aí, Jerão Monteiro Vamos lá, meu amigo Janturini Tá na capa da Catiema Boa Vamos entrar numa matinha ali, galera Vamos testar o braço dos pilotos, hein Aô Isso aí, nego bruto Isso aí é da terra fria, hein Renan Montarroio Já botou lá também E a turma tá engatilhando ali Vamos lá, Maquinha Olha o mergulhador, galera Panela mergulhador Panela mergulhador Boa Vamos lá, 71 Dá na capa dela Meu charade Johnny vai lá na sua WR250, galera Boa Vamos lá, piloto Azulona Opa Entrou na guacha e voltou, hein Só ouro, hein Daniela, Daniela, Daniela Vamos lá, Ezequiel Mostra como é que faz Aô, 230 3,30 Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Isso é divino, hein Botou bom, botou bom O Leandro Galva Dá na 350, meu amigo Ó, Maquinha Ô, Maquinha Aô, João Márcio Já vai fazendo cobro Vai ali acima, hein Cê tá doido, ó Gustavo já vai encaminhando ali também, pessoal Gustavo Galva Aô, velho Adilson Cê tá doido Não entra nesse velho, não Cê tá doido Pessoal, vou ali também, né Vamos lá, moleque Tá na capa dela Vamos lá, bocão Deixa eu ver que ele tá rolando mais acima, pessoal Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Oi Ah, pelota, cheguei Pessoal, já prendi o dedo pra outra árvore ali Ih, tá doendo, hein O que, mano? Ah, era você que tava rolando ali? Rapaz, né? Ah, achei que eram meus parceiros de fora Mas de fora eu não vi nenhum Não é, não? Ah, os de casa De fora tá rolando, sempre tá pegando Ah, o que aconteceu? Eu tô comendo aqui velho quanto hoje E aí, o RenuKive comia de 80 Eu tô comendo aí Eu tô comendo aí Eu tô comendo aí Eu tô comendo aí Você rolou, velho? Uhul Vamos embora Parou? Só pega e bota um outro, cara aí Ah, não sei Vambora, vambora Aô, galera O trem é bom O trem é bruto, hein Vou ter que bota o oco, pessoal E tá doido O verão bravo, não vai ver nada, hein Ó, vim pro LED slow LED vai tomando a ponta aqui Ó, LED Uhul Não tô vendo nada, hein, pessoal Tô vendo uma fechada sem querer, hein O tatu passou direto, hein Errou Você tá doido, hein Um monte de 450 na cola, hein Segura a brava Aô, Gustavo Fala comigo Ué, gente É que passou a 50 Chegou, não, hein Será que montou lá? Quando a gente pergunta Tava na cola Deve ter caído Tanta curva, hein Oh, piloto Limpa a mata Aê, moleque Só na técnica, galera Você tá doido Eu tô achando que eu quebrei o dedinho Aô, galera Vai rolando Será que é brabo, hein Vamos lá ver o que que tá acontecendo lá É o que? É tora? Vamos lá ver Vamos lá ver Oh Fala comigo Você tá brabo assim, gente Fala mergulhador Aô Mergulhador Fala comigo Renan monta arroz Vai mostrar como é que faz, galera Vai lá, Renan Tá brabo Fui puxar e deu errado, hein Aê, moleque Fala comigo É, não vai, não É só no braço, galera Fala comigo, piloto Uhul Pra onde vai, moço? Faz que o portoval, tu misera Ah, eles pegaram o caminho errado Entendi Tchau 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 Tchau